Chama rapaziada Cuide a cuide a família Família é o seguinte Maciel, o mais um Família, estou com ele aqui de novo O golado do último vídeo O que que acontece Hoje estou fazendo a despedida dele Aqui no canal Despedida dele no canal Todos os manejos Que eu prometi Quando eu peguei esse cara eu concluí E hoje a gente está se despedindo Dele aqui no canal Por que Maciel? Bom dia meu querido Ele vai para o parceiro Dejavan Lá de João Câmara Que faz parte do grupo Os Cobaias eu acho Se eu não me engano é Os Cobaias Cuide Dejavan, estou aqui fazendo a despedida Com ele, está vendo o outro ele está louco O que que acontece Também mandar um salve Aproveitando e já mandar um salve também Nesse mesmo vídeo para Ícaro Que é lá de João Câmara também, meu parceiro Já adiantando também Mandar um salve para Alemão Baraúnes, se eu não me engano O parceiro Gustavo O parceiro Gustavo aí pediu Está aí, está dado meu cria Seu salve Tamo junto O que que acontece família Fazendo despedidazinha dele aqui Eu não sei se eu vou botar ele em uma briga Aqui tem uma briga Vou ver se ainda está Acho que deve estar Aquele viu, ficou louco aqui Querendo brigar Não sei se eu coloco ele em briga hoje Mas coloquei no último vídeo Não vou colocar por que Maciel Ele está com uma mudinha de bico Talvez eu coloque Mas acho que não Hoje vai ser só a despedida dele Desse cara Um dos melhores caras que eu peguei Para fazer manejo na minha vida Foi esse Particularmente Passarinho super inteligente Fácil demais Demais mesmo de aprender as coisas Vim com os parceiros Os parceiros estão lá em cima E eu estou aqui Fazendo a despedidazinha dele Deixa eu ver se Deixa eu ver se Se tem um aqui Vou ver o que vai acontecer O que for acontecer na campeadazinha de hoje Eu vou estar Vou estar falando para vocês Mais um vídeo É basicamente isso Só a despedida desse cara Tem um golado aqui Mas passou Acho que daqui a pouco chega Um dos melhores golinhos Que eu já fiz o manejo com ele Na minha vida Beleza Tem várias qualidades Canta muito Canta bonito Olha ele está vendo o golinho Fica cantando igual um azulãozinho Bem baixinho Canta muito Chegou aqui Onde está ele aqui Ele estava vendo Por isso que ele estava calado Está aqui atrás Não sei se vai dar para vocês verem Mas o bicho chegou Olha como é que ele fica Como é que eu sei Que tem outro por perto Ele fica louco assim Querem brigar Então o que que acontece Já falei O que tinha para falar Esse cara que não tem nada para falar O que tinha Eu mostrei para vocês Beleza E o que aconteceu Na campeada de hoje Eu vou mostrar aqui Na sequência O que que acontece Se eu botar ele em briga Vocês vão ver A pegadinha dele Ele está com mudinha de bico Com certeza vai dar Só beliscão Show Então é isso aí Tamo junto é nós E até o próximo Se Deus quiser Segura É isso aí O que é isso?